Solidão Dá um tempo e vai saindo De repente eu tô sentindo Que você vai se dar mal Solidão Meu amor está voltando Daqui a pouco está chegando Me abraçando todo o meu Meu, meu A solidão é nada Você vem na hora errada Em que eu não te quero aqui Que solidão Que nada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser feliz Solidão Solidão Ele disse que me ama Se amarrou em mim na cama Me levou até o céu A solidão Solidão É nada Você vem na hora errada Em que eu não te quero aqui Que solidão Que nada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser feliz A solidão É nada Você vem na hora errada Em que eu não te quero aqui Que solidão, que nada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser feliz A solidão é nada A capela estupiniquins